A CIDADE NO BRASIL 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 O acesso mais rápido para o piso de baixo é através do poço do elevador Entendido Vamos abrir essas portas Uma de cada vez Vamos Limpo Por aqui Bravo A temperatura do núcleo do reator está aumentando Isso é má notícia, não é? Os indicadores estão abaixo do normal Mais estáveis Então Ainda podemos conseguir Foi um massacre aqui Continuem avançando Procedam A saída de emergência mais próxima Placas luminosas Os guiarão A saída mais próxima Junção Para a direita Tem um atalho Mas não vão gostar Fiquem juntos Alerta Eclusa de contenção fechando Afastem-se Garter Abre essa porta Entendido Contato Vão, vão, vão Prof, passem pela área do reator o mais rápido possível Alvos na sacada Despachem-nos Obtenciu Colocado Subiu Colocado Subiu Controle Subiu Colocado Descubiu Subiu Um Educado Inijir Boluco м Focus Por aqui É nilo Isto aqui Fechai Report Contato à esquerda! Contariam inimigas! 12 horas! Pronto, não tenho mais dúvidas. Chefe, o simulador está pronto novamente. Copiado. Mitchell e eu estaremos aí em um instante. Certo. Pega umas granadas e faz o percurso de treinamento. Granadas variáveis permitem que você troque o tipo de granada na hora, dependendo da ameaça. Ative o console. Joga uma granada de ameaça! Sous-titrage Société Radio-Canada para acertar os alvos mude para p.m. para derrubar fãs arremessa uma granada inteligente para guiá-la só granadas mitchell ae 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 ae